Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Nós estamos vivendo esta semana que a gente chama de Semana Santa Estamos nos aproximando aí desses três dias interessantes Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, Sábado Santo, Domingo da Ressurreição, Páscoa Primeiro que a gente tem que olhar para a Páscoa como o grande sinal de amor de Deus por nós Nós vamos ainda falar sobre isso Mas hoje eu estava pensando, hoje de manhã quando eu acordei Estava pensando e lembrando daquelas procissões que a gente via lá em Minas E tinha uma procissão muito interessante chamada a procissão do Senhor dos Passos É, que a gente seguia a procissão seguindo Jesus nos seus passos que Ele ia dando E os passos de Jesus são passos que nos levam à alegria, nos levam à ressurreição, nos levam à vida Esses passos nos levam à verdadeira felicidade Seguindo esses passos de Jesus Mas uma coisa interessante é o seguinte Seguindo esses passos de Jesus até chegar na ressurreição Estes passos de Jesus Tem momentos que passam por situações difíceis Esses passos de Jesus às vezes passam pela dor Pelo sofrimento Pela saudade Esses passos de Jesus Às vezes ficam Encharcados de sangue Mas são passos que não deixam de caminhar São passos que não param por causa de um obstáculo São passos que mesmo com as quedas Se levantam e continuam Esses são os passos que nós queremos seguir Quando nós seguimos Jesus Com certeza Vão acontecer momentos difíceis Sofrimentos Problemas na nossa família Problemas que nós vamos encontrando Mas lembrando sempre Que seguindo esses passos Eu serei vitorioso Porque esses passos Não me levam para a morte Me levam para a vida Me levam para a ressurreição Vamos rezar agora E suplicar de Deus o seu amor e a sua bênção Deus nosso Pai Nós o suplicamos agora Derramai sobre nós e sobre nossa família A vossa força O vosso vigor O vosso amor Dá-nos seguir sempre os vossos passos E nunca desistir Senhor De segui-los Mesmo que sejam difíceis Mesmo que seja difícil A nossa caminhada Não vamos desistir Porque queremos chegar convosco Na ressurreição Abençoai-nos hoje e sempre Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém